Bem-vindos a volta a Voxgar, Franfans e Brave Axios. Ok, vamos para o que eu espero ser o último vídeo do evento The Gathering, indo para a área chamada The Gathering. Sem magia, 2 ou mais o Limit Burst, usar magia negra, causar dano de luz, evocar Siren, derrotar com magia e com Limit Burst. Ok, aqui eu vou querer exatamente isso, o Nox bem forte, vou com esse grupo aqui, estou com a Siren, dano de luz tem um X-Def, então beleza, é isso. Vai começar com a história, os viajantes no deserto, no vale, sei lá. Ok, aí aqui a coisa vai começar já a ficar complicada. Era tudo bem tranquilo até agora, e depois, a partir de agora, já vai complicar um pouquinho. O mais difícil são os últimos. Aqui, nem tanto. E aí, encontrou alguma coisa? Isso deve ser... A gente deve ter todos os suprimentos por algum tempo, obrigado pela ajuda. Não deixe sua guarda abaixar tão logo, essa área ainda não é segura. Isso foi o rugido de um monstro? Eu ouço gritos também, devamos ir e checar. Ok. Então vamos. É a primeira área. Vai precisar usar Limit Burst duas vezes, inclusive. É, gritos de longe. Escolhe um alvo e manda todo mundo atacar esse alvo. Aí você carrega o LB. Bem rápido. Vou até mostrar. Seleciona o alvo, manda todo mundo atacar. Isso aí não é apenas te dar dois turnos pra encher LB, mas... É... O efeito básico é isso. Te dar dois turnos pra carregar LB. Bom, vou fazer um corte e voltar na próxima parte de história. Ok, próxima parte de história. Guerra total. Talvez seja essa a tradução. E vamos lá. Aí depois, última batalha. Mais história. Essas feridas são sérias. Temos que parar essa sangria. Essas feridas são frescas também. Os monstros devem estar por perto. Eu me pergunto se... Eles são alguma coisa que seremos capazes de derrotar? É... Apenas nós quatro. Parece que vamos provavelmente... É... Parece que vamos provavelmente ter números menores. Menos inimigos. É... Seremos... Muitos. Elias... Vai cuidar dos feridos. E... Ser nosso apoio. Caso necessário. Camille e eu vamos... É... Em frente. Eu vou atrair sua atenção. Então Camille... É... Acaba com eles. Apenas se certifique que... É... Você mire certo essas... Armas aí, ô Tussura. Claro. Eu sou muito acostumado a trabalhar com outros. Mas eu... Vou tentar. Ok, todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Certo. A história... Desse evento não é grande coisa. Os diálogos também não. Eles esforçam demais pra... Que os personagens pareçam altruístas. Uma característica bacana. Mas você não precisa ficar... A cada linha reforçando isso aí... Era principalmente no começo. Que tinha esse problema. Mas... Enfim... Fazer um pequeno corte e voltar no final... Dessa parte aqui. A festa das... Bestas Selvagens. Ok. Última parte. Chefe. Tem que derrotar a quimera com magia. Leopardo com o Limit Burst. Aí tem uma coisa. Essa quimera... É totalmente invulnerável a... Fogo, gelo e trovão. Aí vamos lá. Limit Burst. O que eu preciso fazer? Da Deep Protect. Imperial. A Imperial também serve. Bom, então vamos lá. Imperial nesse cara. De Deep Protect. Aí, eu acho que... Você não vai morrer... Só com isso, mas... Vamos lá. Tandaga é só pra... Ah! Casou até que bastante dano, mas pronto. Aí... O cara morreu com o Limit Burst. Fácil, fácil. Ele matar com magia vai ser... Também bem simples. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Usou Golem, só por usar. Aí... Agora... Agora... Dual Cast Império... De Shell... Hyper Drive... Acho que eu nem preciso de Hyper Drive. Uma Metal Dupla deve dar conta. Hyper Drive é uma habilidade. Então, eu tenho certeza se conta com magia. Melhor eu não vou riscar. Pronto. Pronto. Morreu. Beleza. Aqui ainda foi bem tranquilo, né? E aí, conseguimos um dos equipamentos exclusivos do evento. História... A reunião. O quê? O Príncipe Coroado está... Fique quieto. Então, você realmente... É a... Gatilho Duplo Amélia. Eu posso ter sido conhecido como tal. Mas, agora eu sou... Leal Serva do Príncipe Xera. E nada mais. Sua busca por nós. E você buscou... Procurou por nós. Porque você precisava de mais forças para seu príncipe. Não vou forçar vocês a nada. Se vocês não estiverem dispostos. Mas, meu príncipe precisa de aliados. Aliados com fortes vontades. E desejo de ajudar os fracos. Eu... Estou dentro. Se você precisar... De alguém que possa... Ir e... Entrar e sair de situações. E fazer as coisas. Então... Um Cavaleiro Chocobo... É o que você precisa. Eu sou interessada também. Eu fui... Uma mercenária por um bom tempo agora. E eu gostaria de lutar por alguém que... Eu acredito. Para variar. Eu também... Vim aqui ajudar as pessoas desse país. Se eu puder... Ser útil. E não tenho razão para recusar a sua oferta. Isso é muito bom de ouvir. Oh... É... Enfim... O... O... O Príncipe Xera terá... É... Aliados dignos ao seu lado. Então... Então... Do que você... Vai nos chamar? É... Então... Do que vamos chamar você? Capitã? Chefe? Não. Essa é a força privada... Do Príncipe Xera. É... É... Essa força deve... Operar em total segredo. Então... Na frente de qualquer um... Eu serei apenas... Senhorita Amélia. Certo? Não é muito complicado... Mas eu sou disposto a... Fazer isso. Eu também farei tudo em meu poder para ajudar. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Ok. E vamos lá. Para... Nona parte. O Octos ganhando bastante TMR. Há pouco tempo atrás... Ele estava com 3%. Antes do último Raid. Eu recebi bastante ele no Raid. No último King Mog. No atual Raid... Já estou com 13%. Missão aceita. Por causa do nosso Trovão. Fácil. Shiva. E Limit Burst. Então... Outro... Noctis Forte, se eu tiver. Aparentemente não tem um amigo... Mas vamos dar prioridade para os amigos. Ah, pode ser você aqui, o Oliver. Esse aí tem um Limit Burst bem forte. É só mostrar o item. É só mostrar o item... Espero que eu consiga. Ah, não. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Ah, droga. Não, calma, calma, calma. Eu preciso pegar o item ainda. Na caixa de recompensas. Então, volta. Duas coisas que eu preciso fazer. Pegar mais energia. Não vai ser o suficiente, mas enfim. Pegar isso aqui. Agora sim. É... Vamos ver. Aumentar. Tem que bastante o ataque, mas... É... Basicamente isso. Deixa eu ver se tem alguém que eu preciso aumentar o ataque. Ah, pode ser no Nox. Vai ficar bonitinho nele. Não muda a aparência nem nada, mas... Enfim. Ok. Certo. E vamos lá. Agora sim. Gatrin. E se aceita. Eu vou com a Shiva. Matar com o Limit Burst. Pra gente levar alguém com o Limit Burst forte. Como esse aqui. E... É isso aí. Eu tenho o Nox. Vou com esse grupo mesmo. Shiva. Eu tenho. Isso. Não vai dar. Não tenho energia o suficiente, mas eu uso o lápis. Eu vou ter que nem usar tanto o lápis assim. Acho que só uma... Não. Duas vezes, talvez. Você aceita. Então... Estamos indo para o continente sombrio. E... Parece que Jake foi em algum lugar. Inacreditável também. Isso é verdade. Príncipe Xera e Srta. Amélia estão preocupados com ele. E... Não é pra tanto, né? Não é... De se surpreender. Aquela terra está coberta com miasma. Isso sozinho pode matar alguém. Eu deveria... É... Preparar todos os remédios. Algumas vezes é melhor esperar o pior. Bom... Assim que você terminar com suas compras... Vamos... A bordo. Ok. Bom... Acho que... Com o grupo que eu tenho... O ataque físico ainda deve... Matar todo mundo. Se forem só três inimigos. Para as terras sombrias... Usar dois inimigos de Burst. Então é só usar aquele truque que eu mencionei. Isso. Bom... Aí esse cenário aqui eu achei bem bacana. Só queria mostrar. Bom... Fazer um corte e voltar na próxima parte de história. Ok. É... História... Chegada. Mas com acento. É estranho isso. Não sei se foi um erro de digitação. Ou se... Referência a uma... Palavra em francês. Enfim... Não sei o que seria... Arrivé... Em francês. Se é que é isso. Erg... Esse... É o mesmo que você estava falando? Sim. Está... Mas está pior do que eu imaginava. Eu não tenho certeza que os remédios que eu tenho... Em mãos serão suficientes. Então não há ponto em ter vindo. Não viemos salvar Jake? Há formas de vida que vivem dentro do miasma. Deve ter uma... Planta... Aqui no continente que possa neutralizar esse miasma. Então vamos começar a procurar por alguma coisa assim. Se... Entrarmos no miasma por conta própria... Essa coisa vai acabar com a gente antes que... A gente comece. A próxima parte de história... Vai demorar. Não é tão imediato. Se não me engano... Não, não vai demorar tanto. É... É, é isso mesmo. Aí vai ter o chefe, eu mostro. E já mostro a história também. Mas vou fazer um corte agora. É... A Terra dos Impuros. Essa parte aqui. Ok. É... Tarde Negra é o nome dessa área. Derrotar com... Limit Burst. Por isso que eu trouxe alguém com... Um bom Limit Burst. Aí vamos lá. Você não tem Império, né? Quer dizer, você não tem... De Protect. Você tem Bax. Também não. Mas... Não será necessário. Acho que isso aqui é o suficiente pra te matar, né? Olha, não é não, hein? Ok. Esse cara aqui é um pouquinho mais complicado. Opa! É, pensando bem. Não, guarda esse Entrust. Não faz nada, Bartz. E esse cara bate forte aqui. Não, não se preocupe. O Contra-Atac não vai matar. O Veneno quase matou. Por isso que eu tenho Bax. Em Clust. Eu achei que eu ia conseguir matar em um turno só. Ainda bem que eu trouxe, então... O Oliver. Ah, Oliver. Porque senão... Com outro Noctis não ia ser tão fácil assim, não. Certo. E o último vai publicar. Mas antes, vamos... História. Vida de um Mercenário. Eu, honestamente, nunca pensei que... Um... Curandeiro vagante como eu... Seria a serviço dos governantes de uma nação. Eu ainda não posso acreditar nisso também. Eu tenho o que dizer, no entanto, que eu sou impressionado com... A determinação de Sr. Itamélia. E acho que eu sou... Aproveitando trabalhar com... Você e Camille. Apesar de que... Ainda me incomoda que eu... Não podia ajudar... É... Não podia ser de ajuda com os problemas de Zoldá. Vamos... É... Compensar isso. Aqui e agora. O que vamos fazer é igualmente necessário. Isso está certo. Eu me pergunto se Camille está bem. A Chagun enganou a... Primeiro. Nossa, deu uma apagada aqui. É... Bom... Enfim... Passou. É na última parte. Uh... Quase que eu ganhei nível. E eu não queria ganhar nível. E aí... Então ainda bem. Porque eu estou com... Energia cheia. Seria um desperdício. Ganhar nível agora. Bom, então vamos lá. Bosque de Miasma. Grupo de 5 ou menos. Vou cair Frit. Derrotar Epicure com Limit Burst. Arachne com Esper. Então. Eu queria um Noctis. Mas não um Noctis 539. A Eileen não é uma boa. Porque os melhores ataques delas... Dela... É... São... Elemento Terra. Olha, não tem ninguém que eu queira aqui. Então. O Hammer está bem fraco isso aqui. Bom, tem esse Luné. Mas não é meu amigo. Então não dá para usar. Faz um corte e... Luta algumas outras coisas. Até que apareça algum amigo útil. Ok. Apareceu um Noctis. Ataque 800. Acho que ele vai servir. Aí. Tira você. Tira você. E eu vou de... Mifilia. Mifilia. Aqui. E Frit está no... Noctis. É... Se bem que o inimigo é demônio. Então deixa eu colocar Diabolos. No Noctis. E... Não. Deixa você com Golem. Você vai de Frit. Grupo de 5 ou menos. Contando o companheiro. Então. Beleza. Acho que vai dar certo. Espero que dê. Eu preciso matar com o Limit Burst. Por isso que eu estou com os dois Noctis. E Esper. Por isso que eu estou com a Garen. Bom. Já começa com o batalho. É uma área curta. Não. Não é tão curta. Bom. É... Árvores corruptas. Sei lá das quantas. Faz um corte. E vou estar na parte de história. Certo história. Uma presença... Total. Constante. Sei lá. Não. Não é isso. Não é esse aqui. Ou esse aqui. Ou. Tem que ser essa planta. Quim. O que? Cuidado Elias. Meu parceiro aqui diz que... Tem um ninho de monstros por aqui. Se não lutarmos. Podemos... É... Acabar... Mortos pelo próprio miasma. Você está certo. Ok. Então. Vamos lá. Ok. Uma cena bem curta. Batalha. Eu acho que depois batalha e depois história. Bom. Vou fazer mais um corte. Ok. Então vamos lá. A área se chama... A impureza do demônio. Acho que é isso. Demônios da impureza. Matar... Picuri com o Limit Burst. Characli com o Esper. Então vamos lá. Limit Break da Minfolia. Que... Causa dano. E... Buffa os seus personagens. Buffa totalmente. E ainda... De uma boa maneira. Mas vamos lá. Quebrar o inimigo. Warp Break. E os dois. Ok. Aí. Vamos bater um pouquinho. Ah. Preciso usar... O Império vai ser uma boa. Me procura. O de cima. E... Pancada. Não precisa causar muito dano. É. Seria melhor usar uma habilidade melhor com o Bartz. Mas... Já foi. E vamos lá. Eu não preciso nem curar. A Minfolia já cuidou disso. Eu acho que... Não vai... Adiantar. Usar o Limit Burst agora. Mas a gente tenta. Ó. Nox pra quebrar a magia desses caras. Já usa o Armigir. Hum. Nada mal. Nada mal mesmo. Então vamos dar uma... Mais uma amaciada. Nesses caras aí. Mas eu acho que... Ah. Devia ter usado... O Intrust no... Nox que acabou de usar. No Intrust. Né? Não. 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 O Intrust. É um duplo. Aramigir. Nepecuri. Deve ser o suficiente pra matar. Ainda com corrente elemental por causa da Excalibur? Calma, peraí, agora deixa eu curar. Infilia, dá mais uma amaciada nesse cara. Agora você começa a causar paralisia. Bom, buffs está tudo ok. Deixa eu ver, o que será melhor usar? Eu vou testar as duas coisas. Manda o Jim. Você está quebrado? Sim, está totalmente quebrado. Então vamos. É, isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, vou fazer isso aqui. É vulnerável a gelo, se não me engano. Ok. Não, 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 não. Come back. Usa a lib da... Infilia. Garnit cura. Esse cara aí, deixa eu ver. É... preciso quebrar o ataque. Mas você não tem power break, né? Não. Usa a Wind Shirt. Ok. Espero que isso aqui não mate. Posso carregar LB. Ataca normal com o Bartz. O Bartz eu estou com o Elence justamente para carregar LB. Então ataca primeiro com os outros. Acho que ainda não é suficiente. Matou. Droga. Vou ter que repetir isso aqui para matar essa Aracne com Esper. Mas aí eu venho com o grupo completo então. E... Luca de preferência para curar paralisia. Eu faço questão. É... Tem um grande... Mugo de 10%. Isso eu quero bastante. O problema é que eu vou ter que... Gastar... Bastante energia que você vai ter que repetir tudo. Você não pode repetir só uma parte. Lugar certo ou hora certa? Talvez um jeito menos doloroso de quebrar... Ataque e defesa do inimigo. Ficou mais fácil respirar. Parece que realmente funcionou para neutralizar o miasma. Sim. Funcionou assim como a literatura sugeria que iria. Eu estava um pouquinho preocupado já que... Nunca usei isso antes, mas funcionou bem. Agora devemos ser capazes de ajudar Jake e os outros. Sou realmente feliz que... É... De ter você aqui conosco, Elias. Foi graças a senhorita Amélia que eu me juntei ao grupo. De verdade, Foley, você é quem... Foi de verdadeira ajuda. Sem sua força em batalha nunca teremos chegado aqui. É para isso que servem aliados, certo? Você ajuda... Um ao outro quando você precisa. Todo mundo tem habilidades diferentes. Então venha. Vamos nos apressar. Temos que ir salvar... Os salvadores de Zoldá. Certo. Isso completa. O evento. Essa aqui era a última parte. Um nível. E só um objetivo não completo. Justamente o mais importante. Um dos mais importantes. Bom, então é isso. Esse aqui é o evento The Gathering. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.